Morreu por uns carrapatos, nossa que capeta inútil Fala meus queridos cipá, meus queridos, estamos aí pra mais um vídeo hoje aqui com Agni E eu quero gravar esse vídeo porque hoje o meu dia foi muito, tá ligado, muito assim bizarro, mano Tipo, muito bizarro Eu saí 8 horas da manhã daqui de casa, fui pra capital, acabei voltando 3 da tarde Mas mano, enquanto eu tava na capital eu me encontrei com dois caras e pá E a gente foi, a gente trocou muita ideia e tal Depois a gente foi comer alguma coisa porque eu tava com fome E aí eu ia comer pastel jovem, pastel com um suco e tal Os caras falaram, não, vamos ali, mano, no final, velho, deu 70 conto, velho Tipo assim, 70 é conto e eu só comi um pão de queijo e toddy Tipo, é num lugar caro, é isso que eu quero dizer Então hoje vai ser Agni, pois é E outra coisa também, gente Eu vou mandar uma foto depois pra te mostrar pra vocês como eu estou gravando este vídeo O meu microfone, ok? Porque há muito tempo atrás eu já tive que improvisar microfone no canal Eu já tive que improvisar, então improvisação não é uma coisa pra mim novidade Mas eu tenho que mostrar como eu estou gravando Tipo, o meu microfone, como é que eu tô fazendo pra gravar Então aqui, ó Eu tô tirando uma foto aqui agora pra mostrar Então Peraí Eu tirei uma foto, eu quero só ver se tá boa Que aí eu vou mostrar pra vocês Como eu tô fazendo pra gravar este vídeo Ok, pode ser É ridículo Mas, bom, se o áudio estiver do jeito que eu quero que esteja Então vale Então vamos lá, continuar de onde parou Ok? Na verdade não é de onde parou Porque de onde eu parei ele tava agarrado Né, que eu dei aquele rage kit Na verdade o rage kit que eu dei no primeiro vídeo do Agni Eu cheguei a deletar o jogo A desinstalar Eu tive que instalar de novo Mas vamos lá Paramos aqui Não bem aqui Mas é aqui que eu quero parar Então vamos lá É porque tipo assim O headset meu Que... Deixa eu dar uma pausa aqui de novo Eu não... Eu sempre esqueço o nome É o Hyper HyperX Acho que é assim Ele é muito bom pra escutar música Mas o fone O microfone é muito ruim Entendeu? Tem uma qualidade muito ruim Então Eu vou testar Esse meu Esse meu fone de ouvido Que vocês viram a foto aí Beleza Eu já tinha vindo aqui uma vez Eu acho que eu tenho quebrar isso aqui Eu acho que eu tenho quebrar isso aqui Beleza Lembrando que aqui onde eu tô O meu objetivo é chegar no capeta Que tá... Que tem lá embaixo Ótimo, mano Era isso que eu tava querendo Então o meu objetivo é esse Chegar no capeta que tá lá embaixo Tem um bicho ali Ah, não E esse pau duro aí Que isso? Putz Eu tô com medo Poder eu te contar um segredo? Eu gosto de ver como você está cruzando a linha com eles E abrir as portas Puxando e ainda batendo o coração Deu seu sangue Você lembra esse sentimento para mim, mestre? Não se torne a sua deus Para perguntar Obrigado Oh velho Essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Essa voz Beleza Chegamos aqui Não sei onde eu estou Qual é o nome? Ah... Câmara do silêncio Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Primeiro eu vou ver se tem mais alguma estatua aberta Se eu encontrar um bicho Já era Porque não tem como eu correr Não tem como eu correr Não tem outro lugar para eu ir E ele vai me pegar Como é que eu estava com as coisas mesmo? Não vai dar certo, mas... Ah, foda-se É... Ataque forte O que ele não dá Ele não dá Ou melhor O ataque fraco Ele não dá Que mentira Eu estava... Nossa, mano Esse jogo é ridículo, velho Não tinha mais o que fazer Tá bom, minha filha Corta esse papo curado Vai logo Não tinha mais o que eu fazer, velho Tudo certo ou estou errado? Eu vou lá pra baixo, mano Peraí Peraí Não, peraí, peraí Aqui Vai que eu encontro alguém aqui, né? Mano, aqui tá muito estranho Bom que aí eu quebro o jogo, né? Tipo... Eu consigo ver tudo Acabou o tempo Não, o tempo... Oh... Ah, ótimo Uma... Uma árvore tá... Tá... Não consigo mexer Puts... Uma árvore... Repito Uma árvore Está bloqueando o meu espírito Aqui, ó Não consigo mexer, não Não consigo mexer Nossa, velho Que bosta, hein? Ah... Não, aqui Vai tomar no seu cu Eu nem... Não, não vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu De novo Mano, é ridículo É ridículo, cara O bicho tá no teto O bicho tá no teto Ah, mano Me poupa, velho O bicho tá no teto Ah, velho Que isso? Achei outra passagem É a mesma Outra caveira aqui? Hum... Eu não tinha preciso Objetivo devolvido Não, não Você não vai fazer isso Não, não Não, me solta Me solta Me solta Me solta Não, você não vai fazer isso Não, nem a pau Nem fudendo, velho Nem fudendo Tira Sai Uma sombra Como é isso? Possible Oh, mano Que seja um capeta Porque, pelo amor de Deus Por que? Por que? Por que? Quem é essa? Eu não tô conseguindo vir Não, mano Não me fode Que isso? Tá bom Aqui eu não vou Eu tenho quase certeza Se foi da... Quem que eu vi? Quem é você, cara? Oh! Cuidado aí, vaga E aí, eu... Esse pinho de fora aí Eu não sou o Gaze Mas eu vi O que você tá fazendo? O que você sabe sobre a deusa vermelha da pintura? O que você tá fazendo? O que você sabe sobre a deusa vermelha da pintura? Uma que está na cadeira Não está bem Não está longe Eu vou encontrar Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui É Engels O que que é Não pode ser a única jeito Não pode ser É O que é? O que é? Um pouco e você chegará Ecstas Vê? Aquela garota os escutou. Ela tortura nossas souls com cada movimento. F***. Se você não quiser me ajudar, então se esqueça. Agora, eu não tenho nada a dizer para você. Tá. Entendi. Então aquilo ali é um... é um anjo. Você quer dizer, né? Então, o único caminho é aqui. Isso, velho! Não deu save. É o que eu tô chateado por não ter dado save. Pelo menos eu cheguei no fundo do poço. Cara, acho que é mais convincente eu jogar esse jogo se o cara meio que ganhar poderes. Aí eu jogo mais ainda o jogo, se ele ganhar poderes. Eu morri. Nossa, se ele possuir esse capeta, velho... 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 Caralho! Ah, velho! Ah, tá tirando, velho! Ah, calma! Full power Hellboy aqui, porra! Que é Hellboy, parça! Pode não, carrafaca! Mano, eu não tô vendo... Eu não tô me vendo, mas... Eu tô bem badass, né? O que que eu tô fazendo? Por que que eu não faço alguma coisa? Aí, Jão! Nós evoluiu, caralho! Nós andamos pra frente, Zé! Ah, me tava zoando que eu vou morrer. Se aparecer alguma tela, eu vou ficar muito... Muito... Assim... Ah, tá! Que bom que isso é uma cena! O que é isso aí? As paredes da sedução... Um salto... Uhum... Um salto... Um salto... Ok... Né? Só achar um save aqui... Terminal! Não, mano! Que capeta inútil! Morreu por um escarrapato! Nossa! Que capeta inútil! Essa luta toda para o cara morrer para o capeta, para o capeta morrer por um escarrafato, puta merda. Gente, então era esse o vídeo, muito obrigado, valeu e até o próximo. Eu fui!